Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Hoje eu trago aqui um feitiço muito especial, uma simpatia bacana. Quero que vocês acompanhem do começo ao fim. Se vocês fizerem essa simpatia que tem uma carga espiritual energética muito forte, o seu ser amado vai ficar completamente apaixonado por você. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, clicando nesse botão aí embaixo para você não perder nenhuma simpatia e já deixe o seu like, porque o seu like é mágico. Esta simpatia não tem interferência da fase lunar, não tem dia da semana, não tem hora. Pode ser feita de qualquer pessoa para qualquer pessoa. Então, mulher para mulher, homem para homem, homem para mulher e mulher para homem. Qualquer pessoa e qualquer pessoa, não tem interferência da fase lunar. Simpatias de amor, eu julgo que não precisa ter a interferência da fase lunar, porque são simpatias urgentes. Se você perdeu o seu ser amado agora, não tem como você esperar a melhor lua para fazer o seu feitiço, a sua simpatia de amor. Tá certo? Então, vamos lá. Vocês vão precisar aí, tá? De um papel em branco, tá? Sem linhas, sem pauta. Agora, vocês vão precisar de uma caneta, tá? Qualquer cor de caneta, você vai escrever, tá? Três vezes o nome do seu ser amado, que hoje aqui vai ser a Florinda, o meu ser amado. Vamos lá. Florinda, 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 tá? Então, você escreva aí três vezes o nome do seu ser amado. Por cima do nome do seu ser amado, você vai escrever aí o seu nome, tá? Então, hoje aqui eu vou ser o José. José, José. Se você tiver o nome completo, escreva o nome completo, tá? Se você tiver apenas o primeiro nome, escreva o primeiro nome e mentalize muito bem a pessoa, tá? Mas quanto mais dados, melhor. Se tiver nome completo, data de nascimento, escreva com data de nascimento, tá bom? Vocês vão dobrar aí por três vezes. Hoje vamos trabalhar aí com o número mágico três, tá? Então, dois, três, tá? Agora, importante, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar, tá? De dois garfos, tá? Detalhe, pessoal. Tem que ser garfo aí, tá? Que você não vai mais utilizar, porque a gente vai fazer, né? Até o final dessa simpatia, a gente vai fazer aí o ritual, né? Então, você não vai mais poder utilizar estes garfos, tá bom? Então, eu tenho aqui dois garfos, tá? Não importa o tamanho, tá? Mas tem que ser aí dois garfos, tá? Então, um garfo vai representar você, o outro garfo vai representar o seu ser amado, tá? E a gente vai unir, tá? Vamos entrelaçar esses dois garfos. Então, ó, simples assim, tá? Está entrelaçado. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar este papel, tá? Que representa aí, né? O seu pedido, né? Seja lá qual for, né? Se é para atrair, né? O seu ser amado. Se é para adoçar, né? Mas aqui está a sua mentalização, né? Aí você vai colocar assim, ó. Tá? Agora, o que você vai precisar? Um guardanapo de papel, tá? Tem que ser de papel, tá, pessoal? Não utilize aí os de tecido, tá? Tem que ser de papel. Você vai abrir, né? Ele. E agora, você vai... Enrolar... Este guardanapo, juntamente com o papel e os garfos entrelaçados. Literalmente, enrolar, tá, pessoal? Importante, deixe, tá? Essa parte do garfo, né? A parte principal do garfo aqui, para fora do papel, tá? Então, ó. Aqui. Sempre deixe assim, ó. Entrelaçado, tá? Tá aí. O que que você vai fazer agora? Pessoal, agora vocês vão até os pés de uma árvore bonita, frondosa. E vão deixar nos pés dessa árvore. E vocês vão embora sem olhar para trás. Essa pessoa vai ficar completamente apaixonada por você. E aí Obrigado.